Bom, pessoal, nessa aula eu vou continuar, o que a gente começou na aula passada aqui e a gente foi entender um pouco mais dentro do código do Redo mesmo, deixando aquela parte do que a gente criou até então em termos de código da perspectiva do Redo. Na aula passada eu escolhi a parte da hierarquia, que é o ponto central do Redo, a parte de ambiente, aquela aprendizagem, o curso, a disciplina, e hoje eu escolhi outro ponto central, que é o mural, o mural do Redo. O mural que vocês me vêem na cara dele aí, mas eu vou mostrar também daqui a pouco ele funcionando. E é basicamente onde acontecem todas as discussões. O ponto central do Redo é esse mural, porque discussão de aula, discussão de qualquer tema, até de amigo com amigo, pode ser feito através do mural. Além disso, ele também, outra coisa que ele traz pra gente, é a ideia de movimentação. Quando alguém entra num curso, aparece no mural. Quando alguém se conecta com alguém, aparece no mural. Tive uma disciplina nova, uma aula nova, tudo isso, aparece no mural. Então, através do mural você se atualiza da movimentação que está tendo no seu curso, na sua aula. Vou mostrar pra vocês aqui. uma aula passada, mas ok. Uma movimentação. Eu criei essa disciplina. Tiago entrou nesse curso. Há aqui alguns membros. Não tem muita movimentação de conversa, porque esse aluno aqui vai ser interessante, muito bom. E aí eu irei colocar no mural para fazer a sua aula. E aqui aparece... Eu quero que eu não fique... ... postar um vídeo... Aqui, por exemplo, uma pessoa comentou no próprio mural, comentou em uma aula e a pessoa respondeu. Deixa eu ver o do muro. ... ... Obrigado. 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 Deixa eu achar de outra forma. Porque aqui eu estou com uma base Antiga do Do Redu Aí esse MoCLP Foi um curso Aberto Que um professor lá da USP fez Que é esse João Que é esse João Matar Aí o mural tem muita coisa Por exemplo esse aqui, tem 6 mil comentários Pronto Aí aqui ó Essa pessoa comentou na aula São aulas diferentes, tá vendo Aqui você pode ver o nome da aula E aqui a pessoa Pronto, aqui uma pessoa já respondeu a outra Começou a interação Em cima desse objeto de aprendizagem aqui Que foi a aula E tudo isso Se eu fizer parte desse curso Vai aparecer na minha home Que a gente chama Que é esse mural aqui inicial O que é que aparece aqui na minha home Cursos que eu participo O que inclui Postagens nos murais da disciplina Nos murais das aulas Se alguém comentar no meu mural Eu também vejo Atualizações dos meus amigos Meus contatos Que a gente chama aqui Tinha uma linha do tempo Oi? Isso, é uma linha do tempo É bem A ideia basicamente é essa mesmo Que aqui É o mais recente Pro mais antigo, né Aí por exemplo Porque aqui não Deixa eu ver se o botão assim aparece Esse foi 14 de junho de 2013 Se a gente for descendo Esse foi 15 Esse aqui tá É porque não depende só disso Por exemplo Se uma pessoa respondeu Aí ele sobe Pra todo mundo ver Essa nova atualização Mas aí no mural Que acontece toda Essa movimentação Deixa eu mostrar aqui Os tipos Aí O mural Ele sempre tem um recurso associado Ele nunca é Ah O mural por si só Aí os três recursos Que possuem Um mural associado São a aula A disciplina E o usuário Então eu posso comentar Sempre que eu tiver uma aula Eu vou ter um mural ali embaixo Sempre que eu entrar na disciplina Vai ter um mural também E todo usuário tem um mural Similar ao do Facebook Você pode ir lá e postar No mural da pessoa E São esses três murais Que eu falei Só que tem um mural Que foge a regra Porque eu disse Que todo mural Tinha um recurso associado Só que a home Era uma exceção Porque ela é um agregador Por exemplo Aqui Como eu falei Eu vejo Postagens Deixa eu ver se eu consigo Entrar na timeline Não Tem alguma Coisa antiga Mas Aqui Eu vejo Postagens Do Tipo Eu participo de vários cursos Então aqui vão aparecer Postagens De todas as disciplinas Desses cursos E de todas as aulas Desse curso Que é justamente Desses dois primeiros murais Aqui E eu também vejo Atualizações Do meu mural Quando alguém comenta Do meu mural Por exemplo Deixa eu ver Vou trazendo aqui Que era mais Esse outro usuário Que tem mais coisa Ó Aqui Eu postei no meu próprio mural Só que se outra pessoa Tivesse postado Eu também veria aqui E aqui Quando eu escrevo aqui Parece que eu estou escrevendo Na home Mas como eu disse Todo mural Tem um recurso associado Então aqui Eu estou postando No meu próprio mural Que seria a mesma coisa De eu vir aqui Nesse meu mural E postar aqui É só um atalho Para eu não precisar Vim aqui Nessa página Para compartilhar Alguma coisa Com a minha rede E o que eu posto Quem é que vê Se eu postar aqui No meu mural Quem vê São os meus contatos Agora se eu postar No mural de uma aula De uma disciplina Não precisa ser meu amigo Para ver Basta ter acesso A disciplina E a aula Que a pessoa vai ver O que eu compartilhei lá Você tem que ir no mural dele Para ver Que ele buscou Tem algum fim Se ele for meu amigo Vai aparecer aqui Deixa eu ver alguém Se ele postar na disciplina Vai aparecer ele também Isso Se ele postar na disciplina Aparece aqui também Mas se ele não for amigo E não postar na disciplina Pode estar no mural dele E você não Não vejo Por exemplo Essa pessoa aqui Ele não é meu amigo Para ver O mural dele Eu venho aqui E as vezes Tem como ele também Fechar o mural Para eu não ver O mural dele Nesse caso aqui Eu tenho acesso Ele postou isso aqui No mural dele Tem a movimentação De contato também Que ele adiciona pessoas Mas eu tenho que vir aqui Senão que ele vai aparecer Na minha timeline Já que eu não Estou conectado a ele Beleza Aí a gente tem Esses três murais E o agregador Que é basicamente O feed De notícias Como o do facebook Vou botar aqui Só para vocês Ficarem mais Próximos assim Isso é uma disciplina E logo abaixo Fica o mural dela Pode ver a movimentação Ali antes Criou uma aula Comentou em outra Esse é o mural da aula O mural da aula Tem uma particularidade Diferente dos outros Que além de Fazer um comentário comum Eu posso pedir ajuda Nos outros Eu simplesmente comento Aqui eu posso comentar Ou pedir ajuda Qual a diferença? Que isso é contado De forma diferente Nos relatórios Que o professor vai ver E a ideia De pedir ajuda É que ele tenha Um destaque maior Porque a pessoa Está precisando de ajuda Então alguém Deveria dar Ver aquilo mais facilmente Na página Para Ajudá-lo A gente também tem Uma ideia De quando você Pedir de ajuda Aparecer em outros lugares Na interface Mas a gente Não chega a implementar E esse é o mural do usuário Que vocês viram Agora há pouco Aquele mural Que eu entrei E nesse aí Por exemplo Esse mural De Guilherme E Horácio Comentou no mural De Guilherme Então também é possível Você ir lá Comentar no mural Da pessoa Como no Facebook E o agregador Que é a Homing Que mostra Toda essa movimentação E que ela junta Tudo isso Para você não precisar Aí eu participo De três cursos Aí eu vou De curso em curso Para me atualizar Eu basta Eu ir na Homing Rolando E aí eu vou Me atualizando De todas as discussões Que tiveram no curso Se eu quiser Ver uma aula E tudo Realmente eu tenho Que ir lá Para assistir Mas se eu já vi E estou só A paz da discussão Eu consigo fazer isso Pelo Pelo Homing Beleza até aí Tá, eu queria mostrar Um pouco agora Como é isso No código Por dentro Como foi que isso Foi estruturado Primeira coisa A gente tem tipos Diferentes de postagem Do mesmo jeito Que uma aula Pode ter um comentário Ou pedido de ajuda A gente diferencia isso No back-end Esse primeiro É um exemplo De um comentário Que a gente chamou De atividade Por isso que é activity E essa activity Pode ter uma Uma resposta Que a gente chamou De answer E análogo A activity A gente pode ter um help Que é aquele pedido De ajuda Que eu mostrei antes E o pedido de ajuda Também pode ter Respostas ou não Esse aí não tem Mas a ideia Que tenha Para que ajude A pessoa que está Com dúvida E outro tipo De postagem Que a gente tem É o log Que vocês viram Um monte aí Porque o meu Só tinha isso Que ela indica A movimentação Ah, fulano Publicou um módulo Alguém entrou Num curso Alguém virou Conexão Criou conexão Com outra pessoa E a gente Apelidou ele de log E esse de baixo O compound log Surgiu Porque A partir de uma necessidade Que a gente Teve Por exemplo Vamos supor Que eu seja Uma Tenha um usuário Que ele não tem Não é um usuário Muito ativo Ele não participa De muitos cursos E acaba que A home dele Fica desse jeito Aqui Eu entro E só vejo Movimentação Ah, fone Entrou Entrou E os 10 Ou 20 Que aparecem aqui Acho que são 10 Na minha home É para ver Eu vou ter que ficar Mostrar mais Mostrar mais E a gente viu Que isso era um problema Aí foi que a gente criou O compound log Que é Um monte de log Junto É um resumo De movimentação Por exemplo Esse aqui Ingressou no curso Juliana ingressou no curso Tiago ingressou no curso Se eu tiver Vários Ele vira um desses Esse curso Possui mais 3 membros E aqui Os membros Que Que entraram Isso aqui Não está Junto Porque Isso é feito Numa tarefa De background Que como Eu não estou Ligando tudo Ele está assim Mas Ele deveria parecer assim Tudo Comprimido Condensado Isso Condensado Porque é uma tarefa De background Que faz isso Mas a ideia foi justamente Nesse caso aqui Ele não precisa expandir Porque só tem 3 Mas se tiver mais Aparece um linkzinho Ver mais E aí você clica E ele mostra O resto das fotos É porque eu acho Que eu não encontrei Um exemplo aqui Mas o que acontece É isso É Tem uma A gente tem uma Porque além O delay job A gente usa para tarefas De background Mas a gente também tem Um frontab Que a gente coloca Os jobs lá E por exemplo Ah eu quero que ele rode De meia e meia hora Por exemplo E ele roda De forma assíncrona também E faz esse tipo De processamento Se eu não me engano Esse do O compound log É um 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 job recorrente Que fica lá No contábil Ele fica lá Deixa eu só ver Se ele está aqui A internet também Ele não está aqui Na verdade eu acho Que esse do Do status É assim Quando ele cria Aí ele já guarda Ele num Num agrupamento Só que esse agrupamento Não aparece Esse agrupamento Só aparece Quando tem mais de três Por exemplo Aí quando tem mais de três Ele esconde Esse que é único E mostra o condensado Tá ligado Aí isso é feito Agora o que provavelmente É feito em background É Pra fazer essa atualização Eu acho que o que dispara O job Lá do do e-job É a criação Do status A gente pode olhar isso aqui No código daqui a pouco Deixa eu voltar Aí Não ligou direito É que vai acabando É que vai acabando É que se você botar tudo Ele não liga Pronto Aí tem esses cinco tipos Uma atividade Um pedido de ajuda Então mesmo nível Uma resposta Que ela é Uma resposta A um desses dois E esses dois logs O de-log tem uma característica Que vocês podem ver Pra interface Você não pode responder Um log Você não faz nada Com o log Ele só tá lá Pra dar a ideia De movimentação E aí No fim das contas Todos esses tipos Esses cinco tipos Eles são Filhos de uma classe mãe Chamada status Então sempre que a gente Fala do mural A gente fala de status Porque Independente do que Representa Cada linha dessa Se seja Um log Se é um log Se é um comentário Se é uma resposta Pra gente A gente sempre chama de status Eles são Justamente pra dar essa ideia Da movimentação O nome veio Daí Da ideia de movimentação Marca do status Marca do status Marca do status Marca do status Aí Outra coisa que eu queria mostrar Além disso É que Sim, eles são Filhos Da classe status Isso é feito Com a herança DSTI Que é basicamente Eles ficam todos Na mesma tabela E tem uma coluna Que diz Qual o tipo deles Por que a gente deixou tudo Na mesma tabela Porque Era mais fácil de ler Do que a gente Dar vários joins Com várias tabelas diferentes A ideia foi basicamente Por performance Pra deixar tudo junto O requisito foi esse E Deixa eu mostrar já Pra vocês Darem uma olhada Dá pra ler? Ó Deixa eu abrir aqui Esse aqui é o status Que é justamente Aquela classe Mãe Que eu falei E Deixa eu mostrar Outra Essa aqui é o activity Ela basicamente É do status Inclui Inclui Esse módulo aqui Por enquanto Vamos abstrair A existência Desse módulo Daqui a pouco Eu falo dele E Temos também O pedido de ajuda Que é a mesma coisa Da atividade Só tem Uma diferença aqui Que Deixa eu ver Como é que eu Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu voltar pra cá Vê Nessa figura de baixo Vocês podem ver O que Representa No código O que eu tinha Falado lá no começo Eu disse que Todo mural Tinha um recurso Associado a ele Então pra gente Fazer Isso A gente sempre Associa um status A algum recurso Então quando eu Vou lá na aula E faço um comentário Eu ligo esse comentário Que eu criei Aquela aula E isso é feito Representado nessa Imagem aí Um status Ele pode ter Muitas respostas Como eu mostrei antes E ele Tá ligado a um espaço Espaço é disciplina Num lugar de espaço Pode ser uma aula Pode ser um usuário E outra coisa do lado Essa figura da direita É que Do mesmo jeito Que um Um status Ele tá ligado a um espaço Um log Ele também pode Tá ligado a um espaço Ignorem por enquanto Essa parte de compound log Mas Do mesmo jeito que O status é ligado A um espaço O compound log também Precisa ser ligado Por que a gente Precisa fazer essa ligação Quando eu vou mostrar Todos os status De uma disciplina Eu preciso saber Quem Quais status Pertencem a ela Mas basicamente Isso A gente Essa ligação É pra gente Mostrar no mural Saber Ah, esse status Pertence a esse mural É basicamente Um relacionamento E pertencimento mesmo E do mesmo jeito Que pra mostrar um status A gente Tem que ligar ele A disciplina O mesmo acontece Com O compound log Que é aquele log Comprimido E Essa ligação É feita Pelo Essa ligação É polimórfica Um status Ele pode estar ligado A um curso A um curso Não, desculpa A uma disciplina A um usuário Ou a uma aula Então São três modelos diferentes E o Reus Ele faz Essa Esse relacionamento Polimórfico Do seguinte modo A gente coloca Duas colunas Uma É o ID Deixa eu mostrar Cadê Estratus Pronto Aqui é o esquema Do meu banco Eu tenho Na tabela Status Que tem todos Os status Eu disse que todos Ficam na mesma Tabela E o nome dela É essa aí E pra ligar Esse status A alguma outra Entidade De forma Polimórfica A gente coloca O ID Dessa entidade E o tipo Basicamente pra ele Saber qual a tabela Que ele vai buscar E qual ID O código Identificador Pra ele poder Carregar essa entidade Então aqui Qual a diferença De activity Pra help Que help Ele só permite Que essa entidade Que tá ligada a ele Seja do tipo aula Porque eu só posso ter Pedido de ajuda Em aula A gente faz Essa verificação Aqui É basicamente Essa diferença De pedir de ajuda Pra comentário Deixa eu mostrar Outro aqui agora Deixa eu mostrar O login Já o login Ele tem Outras coisas Ele precisa Aqui ó Aquela parte Que eu falei Que ele Quando ele é criado Ele já é colocado Num log comprimido Só que esse log comprimido Não aparece ainda Aqui ó Ele sempre pertence A um compound log E outra diferença Que o activity E help Não tem É que o log Ele sempre tem Uma ação associada Já que ele indica Uma movimentação Alguma coisa aconteceu Ou um curso foi criado Uma amizade Foi criada Então ele tem Essa ação aqui Isso aqui é Um método Pra fazer tal Eu não vou entrar Em detalhe Por enquanto Eu vou mostrar agora O compound log Deixa eu ver O compound log Por sua vez Ele tem Vários logs Que é justamente Os logs Que ele resume Porque ele esconde Esses logs E Ele mesmo Aparece Essa função aqui É só pra fazer Aquela Aquele processamento Que eu falei Que ele esconde Alguns e mostra Outros Aqui ele diz A quantidade De Delogos que ele precisa Pra Ele aparecer E esconder Os outros Aqui Eu vou ver Se ele é visível Beleza Agora O que é Que tem Nesse Módulo aqui Que é incluído Tanto em Activity Como Em Help Lembrando que Isso aqui Fica dentro Da pasta Service Que é justamente Aquela pasta Que a gente falou Na semana passada Que ela Inclui lógica Da aplicação Que pode envolver Um modelo Ou mais Ou pode envolver Outro serviço Também Esse aqui É basicamente O seguinte Tanto Activity Como Help A gente tem Que fazer Validação Da quantidade De caracteres E ter A possibilidade De Responder A essa Atividade E quando A gente Responde Essa Atividade Acontece Inúmeras Coisas As pessoas São notificadas Que aquela Por exemplo Se eu Criei um comentário E o meu comentário Tem uma resposta Eu recebo Um e-mail Dizendo Fulaninho Respondeu O teu comentário Isso acontece Dentro Desse Serviço De Status Que a gente Chamou Status Service E como Tanto O comentário Como o Help Tem esse Comportamento A gente Capsulou Nesse Serviço E aqui Inclui Que ele Deve Se comportar Como Atividade Que é o Mesmo Quase De Help Deixa eu Abrir o Consólio Para a gente Brincar um Pouco Aqui Alguém Pedi ajuda Só pediu Ajuda E a outra Que respondeu Deixa eu Explorar um Pouco Status Enquanto O console Nobre E Status Ele Tem Ele sempre Pertence A um Usuário Que é o Autor Que escreveu Esse status Seja ele Uma Uma Atividade Ou uma Pergunta No caso De Log Eu não Me lembro Se ele Tem Um Usuário Associado Deixa eu Ver Ah Ele tem Que é justamente O usuário Da ação Muito provavelmente Se eu Criei um Curso Porque Log Sempre tem Uma ação Se tem Uma ação Tem um Sujeito Se eu Criei um Curso Eu Sou Autora Daquele Log Se eu Entrei Em um Curso Eu Também Sou Se eu Me Conectei Com Alguém Então Ele Sempre Tem Esse Usuário Associado Ele Tem Várias Respostas Aqui É uma Parte Que a gente Fala Daqui a pouco Que é uma Parte Importante E Aqui São Escopos Para Facilitar O Carregamento De Alguns Status Mas Na Alguns Por Problemas De Performance A gente Tive Que Fazer Outra Abordagem Que Eu Vou Falar Daqui A pouco Acho Que Abriu Já Ó Vamos Pegar Uma Atividade Primeira Ó A primeira Atividade Foi no dia Foi em 2011 Olha lá pessoal Sejam bem-vindos A Redu Isso Do 2 Né? Oi? Do 2 Ou do É 5 Do 2 De 2011 Isso Foi no Desse Código Atual Foi Que Estou com Uma base Produção Aqui Esse foi o Primeiro Olá pessoal Sejam bem-vindos A Redu Deixa eu ver Quem foi Os bar Por curiosidade Por curiosidade Foi André O que você acha que não vai ser André Não? Pronto Foi André Aqui André O autor E Uma coisa Que a gente pode Ver aqui O Status Esse nome Engraçado Status Able É É um padrão Que a comunidade De reis usa Para indicar Que Uma coisa Pode ter um status Que é justamente Uma aula Pode ter um status Uma disciplina Pode ter um status É esse Status Able É o nome Do modelo Que é status Mais esse Able Que usa normalmente O nome assim Quando é uma Uma relação Polimórfica Porque por exemplo Isso Porque por exemplo Exatamente Se o status Fosse da disciplina Ia ter aqui Space ID Todo mundo ia saber Que era um espaço E pronto Mas como é um Polimórfico Eu vou botar aqui nome E aí é justamente isso Ele é passível Até no status Por isso que fica Status Able Aí o status Able Aqui é 5 E o status Able Type É o usuário Então Esse comentário Foi feito No mural de André Porque eu sei agora Que André Foi o autor E o autor é 5 Então ele postou No próprio mural Olá pessoal Sejam bem-vindos ao Redu E essa foi Essa foi a primeira atividade Do Redu Ele está com ID 2 aqui Mas eu acho que o nome Deve ser deletado Deixa eu ver se É Beleza Você pode ver Que tem outros campos aqui Como Log Able Type Log Able ID Que é a mesma coisa Do status Able Type Só que Como Fica tudo Numa tabela só Alguns campos Ficam inutilizados Por exemplo Uma atividade Não tem esses campos De Log Able Preenchidos Porque ele não é um log Mas um log Tem esses campos Preenchidos Para indicar Alguma coisa Por exemplo Deixa eu pegar o primeiro log O primeiro log É uma ação De atualização De uma amizade Então alguém Aceitou Ser amigo De alguém E o log Able É Cadê Justamente É a amizade Então O O status Able Para o log É a mesma coisa Do status Able Para o status Mas ele tem Esse item a mais Que é justamente O objeto da ação Por exemplo O usuário 1 Aqui Deixa eu ver quem é esse usuário Vou usar nomes O usuário de teste Que a gente tinha O usuário de teste Ele é o status Able Desse log Porque isso fica No mural dele E o log Able É o friendship Que é para indicar Que ele Aceitou a amizade De alguém Por isso que O log Able É esse Deixa eu ver Outro log Pronto Isso vai ser mais legal Isso aqui É uma ação De criação O log Able Type É um espaço Então o espaço Foi criado Pelo usuário 8 Que sou eu Por acaso E isso Aparece no mural Do curso Vê aí Que misturou tudo Esse log Ele tem como status Able O curso Então ele Quem está passível A ter um status É o curso Ele aparece no mural Do curso E ele trata de Uma criação Que é um action Create Da criação De um espaço Que é justamente O que está passível A ser logado Que é o espaço Está dando para entender? Essa parte do moral É meio Misturada Qual é o curso específico Ali 3, 4, 4 O curso É esse aqui 4, 4, 1 Esse aqui é o espaço Que é o log Able Que é o que foi criado Isso É o status Able O status Able É onde ele vai aparecer E o log Able É do que ele fala É o objeto do login Tranquilo E o user ID É o autor E tudo isso Que está aqui Quando vai aparecer No mural Ele trata Ah é uma criação Ele já sabe Que ele vai botar Criou Ele sabe que o log Able É o espaço Então ele já sabe Que ele vai mostrar O nome do espaço Com o link Por exemplo Aqui ó É justamente esse log Que está lá Eu criei a disciplina Disciplina do OpenReduce Então a gente faz o processamento Para mostrar Esse dado aqui No mural Esse status é como se fosse o tipo Ele vai dizer que tipo de poste é Se é do curso Se é do usuário Se é do Não é isso Tipo o status Ele é uma entidade de status E se ele vai ser uma entidade Um help Aí são os modelos O modelo cru Quem vai dizer Onde ele está Infelizando a pergunta É o status Able Que é justamente esse O relacionamento Polimórfico Que a gente falou Se status só tivesse ligado A disciplina Ia ser Space ID Mas como ele é polimórfico A gente tem que colocar Tanto o tipo Como o ID E aí é ele que diz Onde ele vai aparecer Beleza? Certo Aí eu mostrei um log aqui Mostrei uma atividade Vamos ver Primeiro pedi de ajuda Foi aqui ó Ajuda na aula Diz aí Como é que ele sabe Exatamente essa consulta Isso já está Prevenido Pronto No Rails A gente tem os modelos Que são entidades Que representam A lógica de domínio E Esses modelos Também são responsáveis Por fazer a conexão Com o banco Então quando eu faço Help first Eu estou dando um select Na primeira linha Da tabela Helps E Você escolhe a manheca Ou já tinha Isso é do framework do Rails É a manheca do Rails É a manheca do Rails Inclusive a gente pode Fazer consultas Por exemplo Ah eu quero Todos os helps Que o usuário É Juliana Por exemplo Deixa eu pegar a Juliana Primeiro Ó aqui É que eu já sei meu ID Eu faço isso E eu pego o usuário De ID 8 Que é Juliana Ele está aqui Eu vou limpar aqui Aí Juliana Eita Eu quero Todos os status Que Juliana É a autora Por exemplo Peraí Eu escrevi alguma besteira Ah eu tenho que estar User ID Eu acho Deixa eu dar um count Que é melhor Ó tem 447 Status meu No fim das contas Isso aqui Que eu escrevi Juliana Ele sabe que isso Ele associou aí Com Juliana Só tem um Juliana 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 é um usuário Deixa eu te mostrar Juliana é um usuário Usuário Tem um ID Aí como ele sabe Que esse usuário Responde a ID Quando eu coloco ele Aqui na consulta Aí ele já infere Que é o ID Entendesse Aí Deixa eu me fazer Isso aqui no fim das contas É isso aqui Entendesse Ele mapeia o nome do modelo Aí ele já sabe Que é o nome da tabela E aqui A consulta Ele já colocou O ID no lugar Aí pode ter John Tem uma Uma DSL Pra tudo isso Sem fazer a tela É Sem escrever Sem escrever o Tem Mas Mas Não quero entender Isso tem a ver Com a linguagem Eu vou tentar Me extrair Não, tranquilo Mas Tem que perguntar Pra Diferenciar O que é da Linguagem E o que Tem que saber Pronto Aí eu vou pegar agora O primeiro help Ó Aqui foi uma ajuda Na aula O que eu escrevi É Usuário 4 Na realidade Não fui eu Fui alguma outra pessoa Que eu Estou curioso Pra saber quem foi Pronto Foi Guilherme E o statusable Type É uma aula Com certeza Porque help Só tem aula Ele não poderia Estar em outro lugar Por exemplo Se Todos os status Não ficassem Na mesma Tabela Se activity Fosse Tivesse uma tabela Help Tivesse uma tabela Aqui Eu não precisaria Chamar de statusable Type Statusable ID Eu poderia botar simplesmente Lecture ID Porque sempre vai estar Associado a uma aula O log Está vazio Porque não é um log Não tem action também Porque é um log E Beleza Daqui a pouco eu exploro as outras Vamos pegar a primeira resposta Se você não tivesse a mesma tabela Você não precisaria usar Eu poderia chamar ele de Space ID Porque sempre seria A mesma entidade Eu já saberia qual a tabela Não é Para nós Isso Aí Peguei aqui agora Uma resposta Outro campo que a gente Não tinha falado antes Mas que Segue o mesmo esquema Do statusable E do logable É esse aqui InResponseTo Ele só é usado Por resposta Pelo tipo Answer Que é justamente Para saber A qual status ele responde E ele é polimófago Mais uma vez Porque eu posso responder A uma atividade A um monte de Atividade Help Agora aqui a gente coloca O modelo Pro status Acredito eu que Isso aqui pode ser A gente poderia mudar E chamar de InResponse E só o O ID mesmo Eu não lembro o motivo De ele ser Tratado como polimófago Nunca teve resposta A alguma coisa Sem ser Estático Eu não lembro Fica aí Essa dúvida Mas é Simplesmente Para indicar Que Essa Answer Chamada Teste Que é um péssimo exemplo Responde A esse status Nove Se eu fizer Por exemplo Deixa eu pegar Essa Answer Vou guardar Ela aqui Nessa variável Ela está aqui E eu quero saber Para quem Qual atividade Ou qual pergunta Essa resposta Responde Eu vou pegar Eu acredito que seja Em response E acho que é tudo Ó Essa Resposta teste Ela responde Uma atividade Que tem como texto Teste Também Deixa eu pegar Pois é Era isso que eu estava Querendo pegar Mas Acho que eu vou ter que Apelar aqui Essas aqui São Malícias Pronto Aqui é basicamente No ID do No ID do LI A gente coloca Esse ID do status Porque Quando eu respondo Aqui por exemplo Ou quando eu É que eu não posso nem remover Nesse caso Mas por exemplo Se eu pudesse remover Aqui Aí ele faz uma Uma requisição AJAX E aí eu preciso saber Qual de todos esses Eu vou ter que esconder Aí a gente usa esse ID Como uma âncora mesmo Só para esconder Aí termina sendo bom Quando você está procurando O ID de alguma coisa Você Já sabe Aí Pronto Essa pessoa aqui Uma pergunta Bom dia Eu não consigo abrir o editado Foi o que ela falou E foi Aqui Cadê Lecture Aqui Ele colocou Now lecture E se eu quiser saber As respostas Que esse status teve Basta eu colocar aqui Answers Ele já falou A consulta para mim Que é justamente É um arquivo de áudio Tal, tal, tal E se a gente for ver O InResponseTo É justamente Esse status aqui de cima O 21, 22, 25 Que é esse daqui de cima Esse relacionamento Eu sei de cabeça Mas Só é a gente voltar aqui E olhar Que o status Ele tem muitas respostas Ele pertence a um usuário Ele pertence A um status able Que é uma disciplina Uma aula Então eu sei decorado Mas isso é Com o tempo Outra coisa Que eu queria mostrar É isso aqui Vocês podem ver Que todos esses status Que aparecem aqui Ele tem esse Compound falso Que é justamente Que ele vai aparecer no mural Porque ele não faz parte De nenhum log comprimido Mas existem logs comprimidos Por exemplo Vou pegar Todos os logs Que tem o compound True Ou seja Ele foi escondido Porque ele já está Já foi resumido em outro Então vai aparecer Um reca Deixa eu parar aqui Deixa eu ver a posição Deixa eu pegar o último Olha o último Ingressou o curso O texto É justamente Uma criação De um course enrollment Esse course enrollment É uma matrícula Entre um usuário E um curso Basta vocês Saberem isso Aí a criação De uma matrícula Significa que a pessoa Ingressou no curso Então o texto É esse Ele é do tipo log E ele está Ele foi comprimido Por isso que está true E a gente tem também Essa coluna Compound.log.id Ou seja Eu estou comprimido Então eu faço parte De um compound.log Que é justamente Esse aqui O 21.48.82 Se a gente Deixa eu botar Numa variável Para ficar malhado de leite É um status Que possui vários logs Aí vê Se eu quiser ver Esse compound Esse compound.log Ele basicamente Tem um autor Esse autor Não me faz muito sentido Porque ele pode ter Várias coisas Eu teria que olhar Mas Cadê, cadê Deixa eu pegar o compound.log E ver quantos logs Ele possui Eu estou pensando aqui Exatamente o que é O usuário do tal O mural Está aparecendo É porque esse aqui Vê Ele aparece No mural do curso Que o status Ebo é esse Então Eu tenho Entender o curso Não tem Tem, esse aqui A minha dúvida Quem é esse autor Aqui Entendeu Porque não faz sentido Para mim Olhando agora Ter um autor Já que ele comprime Entradas no curso Então são várias pessoas Entraram No mesmo curso Deixa eu ver quem é o autor Aqui Mas Agora Aqui Cego Eu não estou lembrando Por que Que esse autor Mas talvez Seja o primeiro Que entrou Ou então O dono do curso Deixa eu ver o curso Não Deixa eu pegar o curso aqui Estatuzível Quer dizer que é como se O O Campal O Campal Não pudesse Ter um Um Sim É Ele tem um Ele tem um autor aqui Mas eu não consigo me lembrar Qual a utilidade desse autor Se o autor fosse a própria Não Se o autor fosse É É Porque Olhando assim Quem é o autor Ninguém Aqui você vê que o autor Fui eu que entrei no curso Mas aqui como tem várias pessoas Eu não consigo enxergar um autor Esse é o autor gerado A partir da revisição Ele foi o primeiro É Eu estava pensando Talvez ele fosse o primeiro Foi ele que disparou Deixa eu pegar o primeiro aqui A ação Cadê? Eu perdi E o Zé Ele é o primeiro Exatamente Acho que por conveniência A gente atribuiu O primeiro Como sendo O autor daquele compound Mas Isso não aparece na interface Em canto nenhum Deixa eu só limpar aqui Para a gente voltar Pronto Esse é o compound Ele tem Três logs associados a ele Por isso que ele já aparece Se não Ele não Não apareceria E aqui ó Aqui diz Quando ele Começou a ser visível Que é justamente É Eu achava que aparecia uma data Mas eu acho que não Mas poderia Aparecer Que foi o Provavelmente quando o primeiro Quer dizer Quando o terceiro fez ele ser visível Aí ele registrou aqui E ó Ele tem como status Able course Porque ele vai aparecer No mural do curso E ele fala De matrículas Que é justamente Essa aqui Como ele é um compound Ele não Não faz sentido Ele ter esse Logable ID aqui Então termina Assim no campo Vazio também A gente só usa O tipo Tipo ele fala sobre Matrículas E pra saber quais são Essas matrículas Aí a gente usa O relacionamento Logs que ele tem Porque um log Ele tem Deixa eu pegar o log aqui O log ele tem o ID Do compound log Então É a partir desse ID Que a gente tem Esse relacionamento de logs A gente vê que São muitos campos Que não Que não são usados Quando é log Ele não usa InResponseTo O log é o que usa mais Mas por exemplo Compound log Ele não usa InResponseTo Não usa Cadê? Logable ID Não usa Action Mas tudo isso De deixar na mesma tabela Foi por questão De performance mesmo Essa conveniência De não precisar Fazer join E tudo mais Mas mesmo Com essa Conveniência da tabela A gente teve muito problema De performance Por causa da home Com o banco Por que? Aqui Imagina Eu participo de Dez cursos Então ele vai sair pegando Todos os cursos que eu participo Para pegar todos os status Para montar aqui Aí era muita consulta Era muito lenta A gente foi vendo Quais alternativas Poderiam resolver esse problema E o que a gente optou Foi o seguinte Aqui No status Ele tem muitos usuários E isso é feito através De uma tabela Chamada status User Associations Que é basicamente ID do status ID do usuário Basicamente isso Deixa eu mostrar ela aqui Ó ID do usuário ID do status Tem o created e o updated Mas provavelmente Eles não são Usados Ok Aqui não E qual a ideia aqui Se eu tiver Para cada status Que é visível para mim E eu tiver uma entrada Nessa tabela Se eu precisar montar a home Eu basicamente vou pegar Todos os status Que tem Cujo user ID É o meu número Que é 8 Então por exemplo Se eu fizer aqui Do mesmo jeito Que tem status Tem muitos usuários Muito provavelmente Deixa eu confirmar Ele não vai estar aqui Ele vai estar dentro do Do módulo Eu vou optar aqui Mas Ó Por exemplo Deixa eu ver se Juliana Está aqui ainda Tá Pronto Do mesmo jeito que Status Tem muitos usuários Um usuário Tem muitos status Ele não está aqui Direto no modelo De usuário Porque a gente Extraiu essa lógica De status Para dentro Desse serviço Porque ficava Muito misturado Com o modelo Em si De usuário Deixa eu abrir ele aqui Status Service Não está aqui Então acho que é no Base Ele está aqui Está aqui mesmo Ó Um usuário Tem muitos status Agora Esse daqui De muitos status Provavelmente São os que eu sou Autora Por exemplo 217 Agora Se eu quiser ver Porque ele é Ele pega Os status Do status Able Cadê Pronto Lembrei Lembra que a gente Falou que Um status Ele tem um status Able Então quando eu pego Aqui Eu pego todos os status Embaixo do meu mural Que são todos os status Que tem Juliana Como status Able E esse overview Eu tenho Assim não ficou muito bom A sintaxe Eu tenho overview Mas foi o maior nome Que a gente encontrou Que o overview Era para justamente Montar a home E ele é feito Através Por isso que tem esse Through Ele é feito através Dessa tabela Status Status Então ele basicamente Quando eu faço isso aqui Ele pega todos os status Cujo status Able Id Sou eu E aí Tem todos os status Do meu mural E se eu quiser o overview Ele pega Ele vai fazer um join aqui Com a tabela de status UserAssociation Mas no fim das contas Ele vai fazer o que? Pegar todos os status Que Eu posso ver Então Ele pega Cadê Ele junta as duas tabelas No id do status E aí Pega todas as linhas Que tem UserId 8 No fim das contas Isso aqui vai dar Eu posso ver Esses daqui 108 O número Baixo Inclusive Achei que ia vir bem mais Que é o que aparece Na minha home Deixa eu pegar um usuário Mais Eu só me perdi Na Como foi essa Autimização Qual vai ser a moral da história Em relação a a otimização Porque vocês tiveram A decisão inicial De manter Toda a relação Para tudo E simplificou bastante A legibilidade A interagibilidade E etc O entendimento da coisa Agora Por outro lado Como muitas pessoas Começavam a usar o Resultivo Então As tabelas ficavam gigantes Isso E aí você criou Não sei se o que quer dizer Que é o Com essas filtragens Você conseguiu Em cima dos pontos Que você quer Resgatar Isso Porque pessoal Quando a gente ia montar A home A gente tinha que fazer Sei lá Cinco consultas Porque a gente tinha que pegar Todos os status do curso Disciplina Ou a gente fazia muita consulta Ou fazia um monte de join Que as duas são ruins Aí o que a gente conseguiu fazer Foi otimizar para a leitura Que para montar a home Eu só faço uma consulta agora Que é justamente Essa daqui Então pode ver Ela demorou por exemplo A 15.9 milissegundos Se eu fosse fazer um monte de consulta Para todos os cursos que eu participo Ia demorar muito mais Aí a ideia foi justamente Substituir tudo aquilo Para uma consulta Só você fazer duas consultas Que faria Teoricamente faria a mesma coisa Tinha um monte só Só para iniciar E assim Eu tinha que fazer a join Não sei o que lá Entendeu? Aí ficava muito lento E É A estatuta A sociedade A sociedade Viu depois então Essa tabela Isso Exatamente Ela veio para resolver O problema de performance Que a gente teve no mural E assim Um problema que a gente acabou Tendo em decorrência disso Foi que Imagine para cada status Por exemplo Um curso tem 100 pessoas Aí eu vou lá e posto nesse curso Então eu vou criar Tantas entradas no banco Quantas forem a quantidade de usuários Então eu vou criar 100 entradas Porque cada usuário vai ter uma ligação com esse post Aí por exemplo Um curso que tinha 5 mil pessoas A gente criava 5 mil linhas Para cada status Aí imagina 5 mil pessoas comentando E para cada comentário Eu não criava 5 mil Aí Essa tabela ficou gigante Então resolveu um problema inicial E no final Terminou tornando-se um problema também Tá ligado Mas assim Se o curso for Pequeno Tranquilo Mas quando vai À medida que vai aumentando Esse problema começa a aparecer Ele resolveu uma coisa Mas A partir de um dado limiar Um dado limite Ele Deixa de ser vantajoso E passa a ser desvantajoso Tá ligado A gente não chegou a resolver esse problema Não resolver esse problema Teria que mudar Essa estrutura Que existe agora A gente não chegou a fazer não O que a gente estava fazendo Era extrair esse mural Completamente Da aplicação Core Que é essa que tem a rede social A gente ia fazer A gente estava fazendo isso Para Inclusive Tem um repositório lá Que não chegou a finalizar Mas era uma aplicação à parte Então Ela já foi Feita pensando Em todos esses problemas Que a gente teve Inclusive Pensando também Que o servidor Deveria aguentar Muita porrada Aí a gente já estava usando Um servidor que atendia A revisão paralela E tudo mais E também Separando bem O cliente Do servidor Justamente Para não ter Gargalo nenhum dos rótos É assim A gente estava criando Uma nova solução Para não Remexer nessa Porque como A gente Foi criando tudo Em cima dessa aplicação inicial Ela se tornou Uma aplicação muito grande Que inclusive Se usa muito O nome monolítico Para dizer que Está tudo ali Junto Naquela Naquela parte E a ideia da gente Foi começar A desmembrar Esse monolítico Tanto é que Coisas novas Como o portal Aplicativos E visualização A gente já fez A parte Porque imagina Se a gente fosse Colocar mais coisa Ali dentro Daquele caldeirão Só ia trazer mais problemas E aí o portal Aplicativos Por que Depois Chegar o mural Inclusive O portal Aplicativos Tem um muralzinho Lá E eu acredito Que ele seja Eu não me lembro agora Mas eu acredito Que ele seja Feito em uma estrutura Diferente dessa Por exemplo Já pensando Já com o aprendizado Do anterior E outro ponto Também de benefício De fazer isso Em projetos à parte É que por exemplo Eu vou começar Eu cheguei hoje Não conheço o Edu Vou tentar contribuir Eu tenho que aprender Um monte de coisa Se eu fosse Contribuir Só com o mural Se ele fosse Uma aplicação à parte Eu precisaria entender Uma parte apenas Do domínio Para começar A situação adotiva E numa coisa gigante Eu preciso entender O todo Porque eu mexi aqui Eu quebro lá Entendeu Também tem esse Ponto positivo De deixar as coisas Separadas E o ponto comum De outros Que é Ainda Parece que tem sido Agarrado sempre Depois você começou A corroar Os nomes Isso Justamente porque É uma aplicação só E tudo isso Entendeu Tudo isso que eu falei Fica complicado Por isso que a ideia Da gente era Começar a separar Porque a gente Por exemplo Vamos supor que o mural Precisa de mais demanda Do que Outra área A gente poderia escalar A parte do mural E não precisar mexer Na parte de mensagem Por exemplo Aí por isso que A gente estava pensando Também nisso Mas aí voltando Aí a gente conseguiu Resumir um monte de consulta Em uma consulta só Deixa eu ver Esse usuário aqui É, ele tem pouco também Estranho Ah, eu já sei o que foi Porque como essa tabela gigante Quando eu coloquei A base de dados De produção No meu computador Eu não fiz questão De ter ela Porque ia demorar muito Aí por isso que está dando Tão pouco Mas assim Ia ser uma cacetada aqui Iam ser muito Muitas Muitas linhas Mas aí Deixa eu ver se tem uma imagem Para isso aqui Aqui Pronto Isso aqui é justamente Aquilo que eu falei No mural A gente mostra tudo Que Do dono Que é o status able E a home Que é o agregador Entra o status use Association Que é justamente Para otimizar Essa consulta da home Que eu mostrei Para vocês Agora Outro Pronto Eu vou te mostrar Para fazer um exemplo Agora Para te ver Eu vou carregar aqui Minha home Isso aqui é o log Do servidor Deixa eu voltar aqui Isso aqui é ele fazendo Na educação Acho que a gente pode Ignorar por enquanto Eu não acredito Que ele Limpor tudo Deixa eu fazer De novo Pronto Aqui eu dei um get Para a minha home Deixa eu ir a parte Que interessa Ó Essa aqui é a consulta Eu estou montando A minha home Basicamente isso Esse aqui status resource Eu vou falar daqui a pouco Mas eu basicamente Montei a minha home Agora eu vou entrar Numa Numa disciplina Essa aqui Que vai ser mais Essa aqui que tem uma Veja como ela demora mais Deu provado para notar que demora mais Eita Aqui não Acho que ele não estiveu Não, peraí Pronto Aqui eu dei um get No mural Que é justamente esse aqui Vamos para a parte Que me interessa Olha a consulta Como é bem maior Ele pega todos os status Que tem o status able Espaço Cujo ID é esse Ou Aula Cujos IDs são esses Eu basicamente faço o seguinte Eu pego E antes de fazer isso Eu tenho que pegar Fazer consulta Primeiro Eu faço uma consulta Para saber Os IDs de todos os espaços Do meu curso Depois eu faço outra consulta Para saber Os IDs de todas as aulas Do meu curso E depois eu faço Essa consulta Para pegar os status Essas foram três consultas E deve ter mais alguma Que eu estou Olha Essa demorou 20 Ainda tem que fazer As duas anteriores A daquela Eu nem me lembro Quando era que tinha demorado Deixa eu ver Cadê Cadê Olha Essa aqui 5.6 Aí vem Imagina Quando a gente tem que fazer Porque aqui O que eu mostrei anteriormente É para um curso só Imagina Eu participo De um monte de curso Um select Para saber os cursos Que eu participo Aí um select Para saber Os IDs dos espaços Dos cursos Outro select Para saber Os IDs das aulas Entendeu Aí para agregar tudo isso Tome a consulta Aí a gente conseguiu Resolver fazendo Aquela estratégia De uma linha Para cada status Que eu posso ver Mas tem o downside Que eu falei Exatamente Agora Depende de um limiar De pessoas Que eu não sei dizer Agora qual é É tranquilo Esse problema Começou a aparecer Depois Entendeu Eu não lembro exatamente A partir de quantos usuários A gente começou A ter esse problema Talvez os meninos Lembrem Talvez os meninos Lembrem Assim Quanto Mais ou menos Em que número O redu Quando a gente Delegou Eu não lembro Se eram 20 mil Ou 30 mil Usuários Era 30 então Eram 30 E agora Então A quantidade de usuários Ok O negócio é a quantidade De usuários ativo Aí eu não me lembro Entendeu Num curso só Exatamente Se fossem cursos Enquanto eram cursos pequenos Tranquilo Agora quando começou Por exemplo Esse do Mock LP Que foi o O curso aberto Em língua portuguesa 5 mil pessoas Aí começou Entendeu A estourar O tamanho Dessa Dessa tabela A gente Tinha planando Espaço mesmo Também Mas se a gente Passa barato Dá pra Levar Agora Isso tudo é feito Em background Se eu fizer um comentário Aqui Ele vai criar Pra essas 5 mil pessoas Mas vai ser em background Então tá lá Tranquilo Agora tem que ter Essa Uma instância De útil Que vai rodar Isso tudinho Mas aí tranquilo O que foi do dia pra noite De repente Se a gente tem Um aula Com 5 mil pessoas Esse daí Foi meio que Do dia pra noite Assim Eu acho que Chegou nesse número Aqui Em pouco tempo Eu não sei se Foi uns 15 dias Um negócio assim Imaginam 5 mil dólares Entrando lá Ah loucura Esse professor aí É esse policial E fechou Tá ligado Tipo Era assim Corço aberto Mas quando eu vi Que tava dando Muita gente Ele fez Vamos fechar Que eu não vou dar Contra não Aí a gente Travou Entendeu É pegar uma IVA Com um plano Replicado De algum modo Na própria IVA Eu não sei se Já Se você já Replicar alguma coisa Quando ele recebe A requisição Que isso não é O plano Lá na IVA Ele separa De algum modo Ele verifica Que esse servidor Do banco Tá sobrecarregado Ele trilha O processamento Do banco Para o outro É a gente Em uma instância De banco Só A gente chegou A colocar Queria colocar Um slave Mas pra colocar Um slave Tem que mudar A aplicação Aí a gente A banda Mas será que Tu tem algum modo Lá na IVA Porque no Reis Tinha que usar Uma biblioteca Pra saber Como era Que ele ia se comportar Quando tivesse um slave Pra dizer Ah, isso aqui Vai ser um slave Entendeu A gente não chegou A fazer Mas a gente Queria colocar Um slave Isso é Uma pedra Acho Não é Às vezes Como jogar Gasolina No fogo A gente sempre Queria Ao invés De tentar Aumentar a infra Tentar resolver Por dentro É Até porque Quanto mais infra Mais caro E Mais independência Exatamente E startup A ideia é você Conseguir lucrar Gastando sempre menos Então quanto mais usuário A ideia é que a gente Conseguisse manter A mesma infra E não Fazer ela escalar Junto com Usuários É o problema De ficar Quase fixo Mas aí você vê A diferença Que a gente Sentiu Quando mudou Quando colocou Essa modificação Ficou todo mundo louco Porque tinha gente Por exemplo Uma versão Que tinha Muita gente Quando entrava Na home 30 segundos Para abrir A home Dele Aí ele ligava Não está funcionando Não sei o que lá Não era isso A gente também Teve problema De performance Eu não lembro direito Mas era alguma coisa Porque Esses usuários Que aparecem aqui A gente tentou Fazer uma heurística Para não aparecer Usuário aleatório Por exemplo Ele X% Do que aparece aí São pessoas aleatórias X% São colegas de curso Estão no mesmo curso Que você Então provavelmente Você conhece Aí X% São amigos de amigos Aí fala Isso Essas são sugestões Aí isso tudo é feito Quando Você recarga a home Aí Deu muito problema também Porque Começou a ficar muito lento Aí a gente mudou A abordagem Para Deixar mais rápido Porque a gente não tinha Tempo para fazer isso Direitinho Background Isso que lá A gente começou a fazer Na base da consulta mesmo Na mão Deu uma otimizada boa Aqui também Existe um método Talvez de auxílio É como um árvore auxiliar Um conceito que se chama Memory É mais ou menos Como a gente trabalha A gente costuma se relacionar Com as outras pessoas Que a gente se relacionou Também Isso Então é um modelo Bíblico associativo Então de algum modo Criar Um conjunto de tabelas Não sei se é uma Só para resolver Mas que ela mantém O histórico Onde as pessoas O que você se relacionou Vamos dizer assim Se relacionou E aí ele sugere De certo modo De certo modo Não sei até que pontos Pode ser mais né Eu só me entendo Que é baseado No próprio preferível Entendi Eu uso o conceito De localização De localidade De localidade De localidade Eu me relaciono Novamente Como eu posso dizer A probabilidade maior É de ser com as pessoas Que eu me relaciono Você tem uma frequência maior Acabou Entendi Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Outra coisa aqui Deixa eu ver Tá Deixa eu ver Se ele ainda vai Deixa eu ver Se ele ainda vai Se é novo Uma coisa que eu não falei Do mural Deixei pro final É que ele pode ter recursos Que a gente chamou De status e resource Associado a ele Que é justamente Isso aqui O cara colocou um link E quer que isso apareça Por exemplo Se eu comentar isso aqui Aí ele aparece dessa forma E isso aqui São É isso aqui Ó Deixa eu ver Se eu tô Status e resource Oi? Se ele vai verificar Qual é a mídia final Ou se tem que bater Não Na realidade é assim É Pronto Um status Ele tem um status e resource Que representa justamente isso aqui E o status e resource Ele tem Ele pertence a um status Isso aí já era esperado E ele verifica a presença de um link Agora Como é a estrutura dele no banco? Aqui Eu vou encontrá-lo O status e resource A gente tem um provider Que é provavelmente YouTube Nesse caso É a URL do thumbnail Que é essa aqui O título Que vai aparecer aqui Descrição Que é isso aqui Ah O provider é esse aqui Ó Aparece aqui embaixo O link Que é pra onde ele vai Isso ó E o status que ele pertence O que é que acontece? Quando eu coloco esse link aqui Tem um javascript incluído aqui Que a gente fez Que ele consulta Esse link Num serviço Chamado Embedding Esse embedding é um agente Nossa Esse embedding é um serviço Mas a gente tem um agente Eu acho Não Imagina Eu não entendi Deixa eu ver Esse embedding é um serviço Que faz justamente Ele tem uma API Que você pode A partir de uma URL Extrair informações dela Que aí pode ser justamente O título O thumbnail Cadê? O conteúdo Palavras chaves Tudo isso O que é que a gente faz? A gente provavelmente Tem um Gratuito 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 até certo ponto Cadê? Faz Ó Cinco mil reais por mês Ele é gratuito A partir disso Aí ele começa a cobrar Acho que é por isso Que o Facebook Às vezes não aparece Estão usando a versão Demais Ó E também Mas é pouco pra vocês Porque não tem também Os dólares No pico Mas é tipo O que aconteceu É que a turma Não tá aí E apareceu Não Não Eu achei que eu recebi Um e-mail Dizendo que já passou E o bloco O engraçado É que o pessoal Não postava Tanto com o link Tá ligado Pode ver Que esse aqui Do mock Que tava aqui aberto Ó Nessa página aqui Tem um Beleza De dez Tem um Tá ligado Eu acho que é muito Do público também Que Que usou Que não Não tinha muito costume De usar link Aí assim Não chegou a estourar não A gente usava um serviço Pra chat Que Estourou Aí a gente teve que subir O plano Mas esse aqui Não teve bronca não Até então E O que acontece Aqui a gente tem um cliente De JavaScript Que provavelmente Já tem Uma biblioteca Desse embedding Porque ele já faz A interface Então a gente chama Uma função Da biblioteca E ele Tá Ele tá aqui Ó Embedding Se eu abrir aqui Ó Aí a gente criou A gente usa Uma biblioteca Dele Quer dizer Usa não A gente fez na mão Aqui a gente faz Uma Uma requisição Ajax Pra ele Passando Um aqui Que você tem que ter Pra provar o serviço A URL O link Que O usuário passou Aqui E aí Quando a gente Recebe essa resposta Processa A resposta Que ele mandou E mostra aqui Pro usuário E aí já tem um monte De campo escondido aqui Pra quando ele submeter Isso ser guardado Nesse formato Ó Dá pra gente ver Assim Ela não faz uma Não tem que processar Novamente Ou não vai conseguir Deixa eu recarregar Pode ser que ele tenha Ó Ó Ele fez uma requisição Pro embedding Pra API deles Ó E o retorno Disso Peraí que no computador Eu vou ficar lento Aqui Ó Não é Essa é a resposta Ó Provide URL Descrição O título Uma URL Mesmo O autor Ó Se a gente quisesse A gente não usou isso Se a gente quisesse Embedar isso Em algum lugar Já tem aqui O wireframe montado A gente também não usa Provider E a URL Do ThumbNable Agora se a resposta É mais No ponto do YouTube Ou ele Vai conseguir Isso no site Como ele fez Depende do site Desum Chuta É Chuta um Aí Ele tem um monte Eu só conheço O Vimeo Depende do serviço Sim É O Vimeo também é grande Ele tem um monte Tem uma parte Que ele diz Quais os serviços Que ele suporta Eu não me lembro De qual Mas tinham muitos Entendeu Então a gente nunca Chegou a ter Assim Cada um normalmente Usa isso Né O negócio Fulleragem Com o Mega Films HD Provavelmente Ele não pega Né É Aí ó O que a gente Manda pra ele Na requisição É a URL E aqui É aqui Né Porque a gente Tem um cadastro Lá E tudo Mas É Só esse aqui E manda o resto Assim Que é fácil Fácil Digo assim Não é Na minha comparação Parece fácil Mas eu imaginava Que era mais fácil Eu achei que ia ter Só uma exceção Foi Ó A gente pode ver Aqui também Status Pronto Ó E a dúvida de vocês A gente teve só isso aqui De Isso Universo De Isso Nesse universo Aqui ó Quanto por cento dá Nem aparece Entendeu Isso Ó Ó Ó o último aqui Foi do Youtube Foi esse que eu criei Deixa eu ver o primeiro O primeiro acho que foi eu também Que fez Ó Foi uma 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 Deixa eu ver Esse filme Ó E o Status Resource Ele pertence ao Status Né Então eu posso Carregar o Status Aqui Aí o status Só tinha o texto E tinha alguma coisa Dizia alguma coisa E Não sou eu não Tassísio Foi Tassísio que criou Esse O primeiro Eu lembro que a gente fez junto Essa funcionalidade Aí Quando foi o próximo Ele postou Aí Vê que ele guarda Aquelas informações Cadê Cruas Só pra Montar Montar Aqui Depois Toda essa Procurar Isso É tudo O embedding Inclusive se tiver mais de um thumbnail Ele pode Mudar aqui Ou dizer Eu quero 100 thumbnail Aí ele Bota 100 Ou posso desistir Também E aí Essa é mais uma Uma parte Do status Que eu Deixei pro final Mesmo Mas assim Mas assim Essa parte aqui A gente já Já viu Bom A parte do Do mural É basicamente isso Assim São muitas coisas Mas aí Quando você vai Se orientando melhor Pega bem Acho que deu pra Entender Mais ou menos De como é que O mural Funciona Aqui um exemplo Só uma pergunta Você lembra Como se vocês Optaram Por manter Nesse caso do link Por exemplo E optar Por guardar Esses dados Na base local Na base Para que não Hivesse uma nova Consulta E explorasse os créditos Ou Para otimizar Uma busca externa Para otimizar Tu fala Que a gente podia Ter guardado o link E na hora de mostrar Chamar lá E mostrar Mas só um ponto De motivo Aí eu te pergunto Se Fez hoje E compartilhou Certo? Aí vem lá Um tipo e tal Você já sabe Como é Eu sei Aí o cara vai Luz o título Aí nesse caso Vai ficar Nesse caso Vai ficar o título Arrado Ok Bom De qualquer modo Tocando nisso Mas eu sei Que isso é uma parte Que ele também Tem religião Você também De sair atrás De De todos os detalhes Ele vai consumir Um recurso Fenomenal E isso é Novo E aqui a gente Pode também Usar o argumento De que Não deixa Ter uma linha Do tempo Então Muito provavelmente Quando o cara Inventou De mudar aquilo Já passou Ou quem sabe Uma desorganização Que pode Que você falou Define Se daqui Sei lá Três semanas Um mês Alguém Desrealizar Ele pode fazer Uma verificação De compatibilidade Se não for compatível Então ele atualiza Ele pode atualizar Se tivesse mandado É uma também Porque Verificar Ser igual Custa menos O processador Do que Escrever Então primeiro Verifica Provavelmente Vai ser igual Por isso que é melhor Comparar Mas se não for igual Então É mais costoso Mesmo assim Eu estou impressionado Eu não sabe exatamente Como Sempre lima Eu estou impressionado Com a simplicidade Tem alguns serviços Que quebram muito galho Para você ver Esse chat aqui É todo feito Usando um serviço Está tudo aqui No cliente Na realidade A gente vai no servidor A gente vai no servidor Para ver Se ele tem permissão De postar naquele canal Por exemplo Eu só posso Falar contigo No chat Se a gente for amigo Ou Se a gente fizer parte Do mesmo curso Por exemplo Aí ele vai no servidor Para fazer essa verificação Para fazer se ele tem Essa permissão Se não Ele Mas era Esse serviço Que quebram muito galho Muito mesmo Um desse aqui Se fosse para fazer Isso tudo na mão Primeiro que a gente Não ia Conseguir pegar Todos os serviços Já começa por aí A dar Para trás Mas é Foi basicamente isso Assim a par do mural No mural Não tenho mais Nada para falar Por enquanto Se vocês tiverem alguma dúvida Ainda Que alguma coisa Que ficou Obscura Ou quiser Procurar alguma coisa Aqui também No console Para ver Vocês que sabem A minha dúvida Não é do mural É de você Quais as coisas Que vocês estão lá Vendo Bom A gente está A expectativa É que As pessoas Possam Implantar O que a gente não quer É que ele Fique guardado Na gaveta Exatamente A gente quer que use A gente Não tem ou Tem o custo dela Todos esses serviços Exatamente Ele vai ser frio Ele vai ser A utilização É fria Agora a implantação A pessoa vai ter que Custear a infraestrutura E a implantação em si Se ela não souber fazer De todo jeito Ela vai ter que Custear Ela vai ter que Fazer internamente Ou contratar alguém Qual o serviço Que o intuito Não vai dar local Lá no Que é o universitário Ele vai ter que Colocar isso Na nuvem Ele vai ter que Lerar isso Como faz? A melhor opção É ele colocar na nuvem Se ele quiser Fazer um depoar Interno Ele vai ter que Montar Internamente Mas assim O mais rápido O mais rápido De todos Ele vai lá Na engenharia Que é um serviço Que a gente usava Já tem todas as receitas De deploy prontas Ele vai lá E coloca o ponto Agora Tem gente Que acha o engenharia Caro Mas Eu não acredito Que uma faculdade Até pequena Ache caro Não Provo benefício Que pode trazer Entendeu? Mas a ideia É isso aqui As pessoas implantem Usem Contribuam Mandei no ar Lá Não Isso a gente Abrir pra quem quiser Exatamente A gente tirou No começo desse ano Finalmente Passado no começo desse ano A gente tirou Do ar justamente Pra não ter mais Esse custo De Mantê-lo lá Lá E também De manutenção Porque se tá no ar A pessoa vai usar Ainda funciona A gente também Tinha esse custo De manutenção Quando dá problema Quando precisava Nenhuma coisa E agora O que a gente tá fazendo Passando os direitos Do Redu Pra O FPE E aí Ela vai abrir O código O processo já tá rolando Inclusive Eu já fui lá Assinar E a partir daí Qualquer pessoa Vai poder Criar um Um Fork Que a gente chama Desse projeto Se ele quiser Pegar o Redu Usar Sei lá Fazer uma modificação E usar Aí vai ter lá Na licença Tudo que ele pode fazer Mas a ideia da gente É que as pessoas Usem E Porque foi o que a gente Sempre quis Chegou a usar muito Mas uma hora Não deu A ideia é que Inclusive também Muita gente Quando a gente ia vender Dizia Se ele fosse aberto Eu usava Se ele fosse que nem um mundo Eu usava Se ele fosse que nem Usava Agora a gente tá pagando Pra ver Eu quero ver agora Se vão usar Espero que usem Eu quero ver Sendo usado Eu e todo mundo Que fez né Gastou muito tempo Fazendo isso E a gente não quer ver Ele ficar dentro da caixa Só isso E Então O próximo encontro Tem mais um Isso O próximo A ideia Da emenda Que a gente criou É explorar Os tipos de aula No meio A gente não explorou O mural Porque a ideia Da gente É sempre pegar Um ponto central Assim Do Redu O primeiro Foi a hierarquia Que é o mais central De todos O segundo Mural Que ele apoia justamente A interação Que acontece Inclusive Com a hierarquia Porque ele tá Atravado da hierarquia Por isso Que a empresária Saber da hierarquia Primeiro também E Assim Tem plano pra manga O que a gente escolheu Pra próxima aula Foram Os tipos de aula Mas Se tiver espaço ainda A aula da semana que vem Eu não cheguei a criar Só tenho emenda Assim na minha cabeça Mas quando você vai Entrando em detalhes Você vai vendo o tempo Mas de toda forma Tem A estrutura de finalizar Uma aula Quando eu me matriculo O que acontece Porque eu tenho Uma ligação com a aula Pra marcar que eu finalizei Eu tenho um percentual No módulo Pra depender Da quantidade de aula Que eu concluir Tem muita coisa Mas assim A ideia focal É os tipos de aula Os relatórios São serviços Oi? Desculpa Os relatórios É um serviço da gente É um serviço A gente faz Na requisição HBTP No cliente Que nem essa Da embed Inclusive Foi uma coisa Que é bom Tudo é foda E a gente Que mantém É um serviço Nosso Mas assim A gente não Não colocou Dentro Dessas Aulas Porque a ideia Era pegar A base Do Redoo Porque por exemplo Se a pessoa Quiser usar o Redoo Sem visualização E sem portal Aplicativos Ele consegue Entendeu? A visualização É um ponto central Eu acredito Que seja um atributo Valor muito bom Para o relatório Inclusive A gente usou muito Isso como argumento De venda Mas O que a gente Diz é o seguinte A partir do momento Que a pessoa Entendeu Esses pontos principais Do core Que a gente chama Que é essa parte Do Redoo Que eu estou mostrando Quando ele for No portal De aplicativos Que é um código B menor Ele já tem conhecimento Do Redoo Ele vai pegar Mais fácil A mesma coisa Com visualização Na realidade Principalmente visualização Que ele não tem Muita lógica não Foi mais a forma Como foi montada Mesmo Eu nem tradicionei Em visualização Não sei? Eu só tradicionei No core Eu vou tradicionar Já que está Interessado Eu vou tradicionar No portal E no visualização Pronto Me manda teu login Deixa eu fechar logo aqui A aula